Quando eu me lembro do meu tempo de criança Me guardo na lembrança e não consigo apagar Dos meus amigos o bate-papo, a luz da lua Minha escola, minha rua e o amor que deixei lá Aos domingos banho lá na cachoeira Bate-bola, quebra-teira Beteca e piã Hoje tão só vivo na cidade grande E por onde quer que eu ande Vai comigo a solidão Hoje tão só vivo na cidade grande E por onde quer que eu ande Vai comigo a solidão Mas eu vou voltar Voltar pra minha gente A ilusão do asfalto quente Me fez tão infeliz Mas eu vou voltar Pra aquele povo que me ama Pois o meu coração reclama Novamente ser feliz Quando eu me lembro do meu tempo de criança Como era lindo Bate-bola, quebra-teira É teca e piã É teca e piã Hoje tão só vivo na cidade grande E por onde quer que eu ande Vai comigo a solidão Vai comigo a solidão A ilusão do asfalto quente A ilusão do asfalto quente